Ok pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, é... Obviamente, matemática, né? Por incrível que pareça, pessoal, depois que a gente passar dessa parte, não vai ter mais jogo de matemática, ou seja, o jogo vai ter aqui. Tem mais um, dois, três, quatro, cinco jogos de matemática, depois disso, acabou. Viva! Agora vamos lá. Meio com erros, né? Na própria marca da... da programadora. Dois mais três é igual a três, sim. Não, peraí. Não. Não, peraí, não, era não também. Dois mais dois, quatro, sim. Não. Sim. Mais um, não. Sim, não. É, basicamente tu chuta isso aqui, porra. Três, quatro, cinco. Não. Não. Porra. Não. Não. Demoro pra pensar. Dá licença. Um mais um é igual a dois. Está certo. Está certo novamente. Está errado. Está errado. Está errado. Está certo. Não, estava errado também. Cinco, oito. Não. 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 Talvez. Três. Não. Não. Isso é mais. Não é multiplicação não. Só mula. Ok. Três. Quatro. Está certo. Está errado. Está certo. Estava certo também. Estou tentando montar um padrão para ver se consigo ir longe, mas é difícil. Três. Está certo. Está certo. Está errado. Estou tenho certeza. Quatro. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Estava errado também. Está certo. Está certo. Estava errado. Deixa eu ver o Waze como é que fica. Sua de sacanagem. Está errado. É... Está errado. Três. Está certo. Está errado. Está certo. Está certo. Está certo. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Está certo. Dois menos um. Está errado. Quatro. Cinco. Está errado. Está certo. Está errado. Está errado. Ah, de novo recorre. Estava certo. Estranho. Ah, foda-se também. E o Médio? Como é que fica o lance? Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Está certo. Talvez. Está errado. Está errado. Não. Sim. Não. Sim. Não. Distrair de novo. Ah, mas foda-se. Não vou ficar a vida toda na semana. Falou, então, galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam curtindo. E não saia daí que nós já estamos voltando. Falou. E aí, eu... E aí, eu... A CIDADE NO BRASIL